É o rei da pecuária, é o rei de Jesus Belmiro e nós. Vamos lá, vamos lá então. Um boiadeiro de porte franzino no hotel granfino, sozinho ele entrou. Batendo a poeira do chapéu surrado, com moda educada, o gerente falou. Por favor, eu quero um quarto ajeitado, e bem sossegado, com muito espaço. Amanhã bem cedo a gente proseia, a viagem foi feia, estou um bagaço. O gerente disse com jeito selvagem, só dou hospedagem pra gente decente. Saia vazado e pegue seu trilho, jamais andarilho será meu cliente. Talvez o albergue noturno aceite, ou então se ajeita em alguma cocheira. Porque meu hotel não aceita bagulho, por ser o orgulho, a classe hoteleira. Para o boiadeiro isso não foi derrota, do cano da bota tirou o papel. Comprei com o prédio do seu ex-patrão, mas minha paixão é lidar na invernada. E todo o dinheiro desse investimento é só o pagamento, e uma boiada. Para o boiadeiro isso não foi derrota, do cano da bota tirou o papel. Dizendo ao gerente, é meu comprovante, que não sou andante, sou dono do hotel. Comprei com o prédio do seu ex-patrão, mas minha paixão é lidar na invernada. E todo o dinheiro desse investimento é só o pagamento, e uma boiada. Na hora o gerente assumiu sua culpa, eu peço desculpas por tudo que fiz. Diz-se o boiadeiro, está dispensado, é mal educado e não sabe o que diz. Se quiser emprego e aguentar o malho, eu tenho trabalho de vida diária. No lugar do burro que puxa a moenda, na grande fazenda, o rei da pecuária.